Agora o assunto é Libertadores, ontem deu tudo certo para o Botafogo que venceu a Olímpia por 1 a 0. Jair Ventura comemorou. E a gente sai com esse resultado que é, assim como foi no primeiro, pequeno, mas importante dentro de uma competição contra uma equipe muito competitiva, uma equipe que está acostumada a jogar a competição, tricampeão, sete finais, equipe difícil, com a bola parada muito perigosa, mas a nossa equipe está de parabéns.